O acidente aconteceu na tarde de domingo, quando Maria tentava atravessar o córrego junto com o filho de 5 anos. A força da água era tão grande que os dois foram arrastados, correntes abaixo. Maria ainda conseguiu se salvar, mas o menino desapareceu. Eu não consegui segurar ele porque eu estava bebendo água muito e saí rolando nós dois. Tentei prender ele aqui debaixo, mas não deu, não consegui. Aí meu filho falou assim, mãe, ninguém de água levou embora. O irmão desta mulher viu quando tudo aconteceu. Aí na hora que ele escutou, socorro, aí ele escutou, aí ele deu a tainha dentro do córrego. Aí quando ele fez esforço para pegar no pé do lado do menino, aí não deu tempo mais. Moradores do Jardim Santo Antônio tentam ajudar os bombeiros na busca. A busca é executada fisicamente. Nós entramos no rio e vamos acompanhando o leito do rio e as margens. Não há outro jeito de fazer, né? Até porque o rio não é navegado. Então ele está baixo, nós vamos no leito e acompanhando as margens. Então tem duas equipes, uma mais para frente, lá até o areeiro e outra aqui. Como esses primeiros 800 metros é muito complicado e realmente é muito acidentado, várias possibilidades ainda está enroscado, né? Então a gente vai eliminar todas as principais desses primeiros mil metros aqui. Bastante abalada, a mãe da criança pede ajuda. Espera que os bombeiros consigam achar, né? E ele esteja vivo ou então alguém possa ter salvado e ele está em alguma casa. Esperança sempre que possa estar numa margem aí, por ser criança, ainda tem alguns sinais vitais. Todo o sistema já está de apoio, né? O sistema do Grau, o sistema do SAMU, todos estão aí aguardando, defesa civil, apoiando. Então, se houver essa possibilidade, com certeza a gente vai estar abraçando ela. Isso é a nossa... nós não desistimos nunca. A forte chuva do fim de semana provocou estragos e colocou valinhos em estado de atenção. Foram registrados 10 pontos de alagamento. 15 casas foram inundadas e estão sendo monitoradas. Segundo a Defesa Civil, não houve necessidade de remoção das famílias. Francisco tirou a manhã desta segunda-feira para limpar toda a sujeira, como fizeram muitos moradores do bairro Pinheirinho. O que conseguiram salvar foi para o sol, na tentativa de reutilizar os móveis. A água foi chegando, chegando aí, a gente pensava que não acreditou, né? Da água subir. Aí depois já foi subindo, subindo e correndo pra dentro, fechamos a porta e fomos subindo as coisas, mas... Infelizmente. Maria das Graças mora no bairro há 12 anos e nunca tinha passado por uma situação como esta. A água invadiu o guarda-roupa e até as gavetas da cômoda. Ela espera agora ter forças para recomeçar. A gente tinha feito o almoço, que perdeu tudo. Está aí. Destruído. Perdi tudo. Tudo, tudo. Por onde começar agora? Sei do zero, acho. Do zero. Pra estar tudo de novo. Perdi tudo. O bairro Vale Verde também foi castigado. A cidade de Valinhos ainda está em estado de atenção por causa da quantidade de chuva no fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, no sábado e no domingo, choveu o equivalente a 165 milímetros. Total esperado para um mês. O medo agora de quem vive em locais que foram atingidos é de que esta situação se repita. Preocupante, porque já que aconteceu, a gente crê que não vai parar por aí, né? Porque janeiro promete muita chuva. Na casa da Cláudia, alguns móveis foram salvos. E a família tirou o dia para limpar o local. A prefeitura da cidade disponibilizou produtos de limpeza para os moradores. E funcionários também passaram orientações. Jogar fora tudo aquele que teve contato com a água. Porque a gente não sabe se tem ou não rato na região, né? Então a gente pede para todo mundo jogar tudo fora. Nós estamos trazendo também água sanitária para distribuir, para fazer a densificação dos utensílios. Pelas ruas, funcionários da prefeitura realizaram a limpeza. E a partir de agora, a Defesa Civil do município se prepara para o período de chuvas, que está só começando. A partir de agora, a Defesa Civil está toda com um sistema de resposta a uma situação de emergência que a gente sabe que a chuva realmente ela vem e vem com força, como já se apresentou no dia primeiro. O tempo volta a ficar estável com o sol em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira. Ao longo do dia, algumas nuvens se formam e são previstas pancadas rápidas de chuva em pontos isolados. As temperaturas ficam mais baixas durante a madrugada e voltam a subir à tarde. Em Campinas e Atibaia, os termômetros podem chegar aos 29 graus. Em Limeira e Salto, máxima de 31. O próximo bloco, os cuidados, na hora de aproveitar as famosas liquidações de início de ano.